É, juízo final? Bom, quem conhecer canta com a gente, né? Pode ser eu, como é? No último dia da vida Encontrei-me com os meus pecados Os maiores, outros, os menores Mas no geral bem pesados Do outro lado somente A ingratidão que sofri O anjo me pôs na balança E vestindo de branco e osso No último dia da vida Encontrei-me com os meus pecados Os maiores, outros, os menores Mas no geral bem pesados Do outro lado somente A ingratidão que sofri Um anjo me pôs na balança Satanás gritando a bicha O demônio capricha Encontrei-me com os meus pecados Os maiores, outros, os menores Mas no geral bem pesados Do outro lado somente A ingratidão que sofri Um anjo me pôs na balança O anjo me pôs na balança O anjo me pôs na balança O anjo me pôs na balança Agora só tomo arpa De camisola e sandália Espinho pra ver lá embaixo A quadrilha da fornalha Aquela ingratidão que sofri Aquela ingratidão que sofri Aquela ingratidão que sofri Trabalhando de salsicha Espertadinha no braço Satanás gritando a bicha O demônio capricha O demônio capricha O demônio capricha O anjo me pôs na balança O aprop longo pra lá O anjo me pôs na balança O baninho capricha O alho me pôs na balança O aprop hall O at integrated O dom ocho me pôs na balança O Да tudo, espero O tanado Esse statistico O mar interlocal Música Ai, o pantalhinho da prava Ontem me deu no morrer do matrão Que eu não tenho e mais quero Ontem me deu no morrer do matrão Que eu não tenho e mais quero Fiquei desenchavido Voltando pelas beiradas Voltando com olhos compridos E contando as marteladas Doi uma, dois, duas Doi uma, dois, duas Doi, dois, três, fui alada Depois do leilão fui embora Chifrando pedras na rua Um louco levou pra casa Pagou, leva a coisa sua Eu desci, não tenho mágoa Só um louco não levava Mas não gosta como eu gosto Nem dá o trato que eu toco Ai, o olho de pobre arruça Ai, o o co live do brudar prava Ai, o olho de pobre arruça Ai, o po live do brudar prava Ai, o olho de pobre arruça Ai, o fo live do brudar prava Obrigada.